Vamos agora conversar com o Simoni, que mostra o caçulinha, o Antony, conta se vai ou não vai fechar a fábrica, pretende ou não pretende ter mais filhos, vamos lá. Bom, e quem já tá aqui comigo é a Simoni e trouxe junto essa coisa mais linda, mais fofa do mundo que é o Antony. Olha que boneco, gente. Esse é o meu boneco, olha lá, gente, coisa mais linda, meu boneco. Lindo, e ele é tão calminho, né, Simoni? Você ouviu alguma vez ele chorar? Nenhum, ele não chora nada. Chegou na boa, todo mundo foi ver, conversar, todo mundo quer pegar o bebê, ele tá tranquilo, ele tá nem aí. Olha que lindo, gente, só três meses de idade. Olha lá, eu acho que ele tá se olhando, ele tá se vendo, tá se vendo, ele é lindo, meu amor. Ai, ele é uma benção mesmo. Ele é tranquilo mesmo, né, Simoni? Super bonzinho, porque assim, né, a minha vida ficou mais corrida agora com mais um bebê, né? Eu já tenho três. Muito corajosa mesmo. Não é fácil, então, é assim, eu acordo super cedo, acordo dez pra seis pra montar o lanche das crianças, né? E aí depois, quando tá todo mundo pronto, eu ponho as mochilas no porta-mala, aí eu pego ele. Você que leva na escola? Eu que levo. Tá. Aí pego ele, coloco na cadeirinha, amarro bonitinho, todo mundo dentro do carro, aí ele vai dormindo. Eu volto, ele tá dormindo, aí eu faço mamar, porque ele não quis mais o peito, né? Já? Infelizmente. Já largou com três meses? Já lá, ele é muito guloso, né, Sônia? Acho que o peito, ele falou, ih, eu não vou querer esse negócio, né? Esse negócio é muito difícil pra puxar, eu não quero mais. Aí entrou com a mamadeira, né? Eu fiquei muito, confesso pra você que eu até chorei. É incrível. Eu amo amamentar, eu acho que é um momento muito gostoso de mãe com filho. Eu fiquei com ciúme da mamadeira. Nossa, você não tem noção como eu fiquei triste. É incrível, fica, fica mesmo. E assim, por exemplo, hoje eu voltei, eu tava um pouquinho cansada, falei, acho que eu vou descansar um pouquinho, né? E ele dormindo, dormiu até 11h30 comigo. Que barba, não tá bem. Você consegue dar uma descansada, né? Consigo, porque ele é muito bonzinho. Olha como ele é elegante. É, ele é fashion. Ele é todo fashion, todo fashion, né? Foi da minha de mãe, né? A bermuda dele, que lindo. Ai, a blusa na cara. Peraí, vamos arrumar. Mas é muito bom, eu tô super feliz, assim, as crianças tão adorando, né? É. Porque a gente tem um pouco de medo, é um, né? É tudo muito novo, né? Tudo muito novo. Mas assim, a Isha me ajuda bastante, troca a fralda, dá uma madeira. É super gostoso, nossa. Quer dizer, a família toda, né? Agora em volta do Antony mesmo. E o Rio tava por aí, você dele. O Rio, acho que ele capotou. Nossa, juro, ele dormiu. Ele estuda de manhã? Estuda, os três estudam de manhã, né? Aí entra muito cedo, né? Aí chega assim de tarde, eles sempre dormem um pouquinho, né? Uma descansadinha, com certeza, né? Escuta, e você já tá levando ele em show, não tá? Tô trabalhando, né? Ele vai comigo. O pai dele vai também, porque no final de semana o pai dele consegue. É, ele vai, ele vai. O primeiro show que eu fiz, eu fiquei morrendo de medo, porque ele não pegava, era só peito, né? Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu falei assim pro Patrick, eu falei, coloca ele atrás, você fica com o carrinho. E aquele barulho, a banda, ele nada, dormindo, dormindo. Ele foi acordar na última música. Parece assim que falou, mamãe, vou deixar você trabalhar. Pronto, é, vou deixar você fazer o show. Aí ele acordou, e aí eu já... A última música eu fiz, ela mais curta, pra poder dar logo uma máscara, aquela coisa, né? Porque eu fico desesperada, assim. É uma coisa de mãe mesmo, né? O peito começa a doer, enchendo, e a gente... Mas, nossa, ele é muito bonitinho, o pai dele tá assim apaixonado. E o Patrick, que é pai, assim, participando de trocar fraldas também, né? Super, super, super. Ele cuida, ele cuida, ele troca fralda, ele dá mamadeira, ele faz dormir. É, né? É, ele é um super pai, assim. Uma ajuda dessa também alivia um pouco, né? Nossa, é maravilhoso, né? Porque é tão ruim, né? Eu que tive as crianças, assim, sempre criei sozinha, né? Então, assim, ter agora uma pessoa... Uma pessoa do teu lado, né? O pai que apoia, que tá junto, é muito bom, né? Maravilhoso. É tudo novo, assim, pra mim também, né? O pessoal tá perguntando se você fechou a fábrica mesmo ou não. Fechei a fábrica, porque é muito difícil, gente. Filho é muito caro, é muito amor, é muito doar, é muito tudo. Então, assim, eu sou uma só, né? Não consigo, assim, me dividir em tantos, em tantos, né? Deixa eu falar, isso é uma heroína. Eu tentei que desistir da minha carreira. Se eu tiver muitos filhos, eu não consigo. Não, mas é difícil você achar algum artista que tenha três, quatro filhos hoje em dia. Eu não tenho, você é uma idade no meio. E os meus foram todos criados, assim, atrás de palco, né? Viajando. Todos participantes, é isso que eu acho legal, né? Todos, todos. Todos participaram, todos estão sempre juntos. Quando eu posso viajar... Quando você vai, você leva, assim. É, quando é uma viagem muito longa, eu procuro encaixar eles na viagem também, pra não ficar muito tempo longe deles, né? Então, assim, é porque eu sou... Eu gosto, né? Eu não tenho babá, eu cuido, então, assim... Eles curtem, né? Eles assimilaram o seu modo de viver. Eles são mesmo muito grudados comigo, assim. Não tem jeito. E eles adoram a música também. A Pietra tem que ser escondida pra cantar, porque ela quer cantar. É mesmo. Toda hora ela quer, ela quer ficar cantando, ela quer ser cantora, não tem jeito. Já teve a revelação da Isha aí, né? Em carrossel, essa coisa toda que foi bárbara. É, a Isha super linda, né? Uma coisa que eu não tinha nem noção, assim, que ela ia ser atriz. E ela é muito boa atriz, cada texto enorme pra decorar. E a... Nossa, super bem. Você que batia texto com ela também, né? Batia muito texto com ela. E depois ela começou a fazer sozinha, ela andava pela casa falando, assim, uma coisa muito engraçada. Que barato. Alto, assim, mas qual é a sua técnica? Desenvolveu um método dela mesmo, né? Interessantíssimo, achei muito, muito legal mesmo. A Pietra, você acha que vai gravar, vai ser uma simonimia miniatura? A Pietra quer, ela todo dia acorda e fala, mãe, cadê meu disco? Mãe, eu quero gravar meu disco, quero gravar meu disco. Então, assim, é. Mas ela canta, mãe? Canta muito, canta muito. É muito afinada, é muito precoce mesmo. Ela tem coisas, assim, que a pessoa demora anos pra aprender fazendo uma aula de canto, sabe? Sim, e ela faz. Ela faz, ela é uma graça. Até agora o Rian, nada dessa área. O Rian é futebol, né? Não adianta. É futebol. Ele canta, mas ele gosta de futebol, é. Ele adora futebol, treina e gosta muito, o negócio dele é o futebol. Tá se dando bem. Tá super bem, atacante, assim, joga bem. Uma graça. Eu acho que a gente tem que apoiar os filhos naquilo que eles gostam, né? Naquilo que eles vão ser felizes. Eu acho que cada um tem o direito de escolher mesmo o seu caminho. A gente orienta, a gente fala isso, aquilo, mas tem que prevalecer. E a gente, a gente que é mãe, tem que apoiar, né? Olha, teve uma história de que, porque o Patrick é do Espírito Santo, se eu não me engano, né? Você ia mudar pra lá, é verdade isso? Eu falei, como é que eu vou fazer pra ver o Rian? Fiquei preocupada. A empresa da família é toda lá, né? E assim, trabalha meu sogro, minha sogra, o irmão e ele. E aí, então, assim, eu tenho esse pensamento de mudar, assim, porque o meu trabalho, eu posso estar em qualquer lugar, né? Tá, com certeza. Não tem muita, porque eu pego um avião e vou fazer show, não tem isso. Mas pra ele é muito difícil, porque a empresa é toda lá, né? Quer dizer, você não vai mudar de São Paulo? Eu acho que sim. Você acha que você vai mudar? Eu acho que vou mudar. Então deixa o Rian comigo. Mas ele vem sempre te ver. Eles estão assim, né? Mas você tem coragem mesmo, assim, deixar sua casa, sua carreira tá centralizada? É, então, é uma coisa assim, né? Quando a gente, eu acho que o Patrick é um, eu costumo dizer, assim, que hoje eu posso dizer que eu tenho um marido, né? Um marido, tá. Um homem que me apoia, que tá comigo, que, enfim. O seu companheiro, o seu parceiro mesmo. Que é meu companheiro, que é uma coisa que eu não sabia também, é novo, porque eu nunca, sempre era tudo eu, né? Então, assim, você tem uma pessoa, eu acho que às vezes vale a pena, né, entendeu? Você fazer um esforço e tentar uma vida diferente, né? Tá. Que é o que eu acho que eu quero fazer agora. Mas não é você sozinha, as crianças. Minha mãe também tá assim, ai, mas ela apoia. Mãe, vai, vai, você tem que ser feliz, vai. E a carreira da Isha, e da Pietra, e a sua. Ai, eu achei que ela ia falar, não, imagina, só impressão, fofoca. E agora ela vem falar que é verdade, tá louca. Bom, olha aqui. Tá com saudade, né? Ai, dá saudade, não dá? Olha só que delícia. Cantando o Simoninho diretor. Deixa que eu tomo conta dele aqui. Chega? Chega. O que mais? Vou cantar pro Antony. Ai, ele sorrindo, gente. Olha lá, viu? Você vai cantar. Quer mais, não? Ai, que coisa mais linda. Outro dia caminhando pela rua Eu lembrei de como a gente era feliz Qualquer coisa era motivo pra sorrir Você foi e eu nem sei o que te fiz Perguntam por você Nem sei o que dizer Sei como explicar Digo, eu já fui lá Bati, liguei Chegado na caixa postal Não sei, não mais vi Digo, eu já fui lá Bati, liguei Achei recado na caixa postal Não sei, não mais vi Muito bom! Levível, maestro maravilhoso Parabéns, gente Prazer ter vocês aqui conosco, viu? Muito lindo mesmo Ele ficou rindo Ele não sabia se ele mamava Ou se ele via a mãe dele cantando Agora que você parou Ele quer voltar com a mamadeirinha dele Vai mamar? Vai mamar? Não quer mais? Não quer mais? Você vai fazer uma série de shows aí Com esses 30 anos de carreira? É isso? Na verdade Acho que ele não quer mais Acho que ele não quer mais não Chega, né? Na verdade A gente vai fazer o DVD agora No segundo semestre E... Opa! E esse DVD Vão ter várias participações, né? Porque esse DVD era pro ano passado Mas aí o Antony veio Vai participar, né? Da comemoração É, que deixar um pouquinho Né? Pra... Aí esse ano Esse ano o DVD vai sair Os fãs estão pedindo muito Porque querem o DVD Com todos os sucessos, enfim E aí esse ano a gente Vai gravar esse DVD lindo, maravilhoso Porque eu não tenho nenhum DVD, né? É verdade, né, Simone? Que coisa Com 30 e poucos anos de carreira Eu não tenho um DVD Não é possível isso Não dá Não tem que corrigir mesmo Esse tipo de coisa E aí vai ser um DVD maravilhoso A gente vai fazer... As crianças vão participar Vão cantar com vocês Vão, as crianças vão cantar A gente... Eu penso em chamar O pessoal da época do Balão Pra fazer uma participação, né? Então é toda... É toda a trajetória da minha carreira Todos os sucessos de novela Os sucessos... Alguns sucessos da época do Balão Mágico Algumas coisas inéditas Então tudo isso vai ser... E você vai fazer dueto assim Com o Rian, com a Isha, com a Pietra Então tem uma música Que eles cantam todos comigo O Rian tem uma música Que eu quero que ele cante comigo Que é uma do Michael Jackson Porque o Rian, ele... Ele adora Ele adora, né? E ele canta super bem E a Pietra vai ter um momento especial dela também Ela vai sentir isso Ela adora o Rian, ela adora Com certeza eles vão participar comigo Porque, né? Não tem jeito, né? E o Patrick? Bota ele pra cantar também O Patrick não canta, né? Ele só encanta Ele canta e ouve também, né? Ele só encanta Ele adora ouvir, né? Ah, ele adora Ele fica... Ele é meu fã Eu falo que ele é meu fã Número um Já era, sim Não era Quem era o meu irmão dele Porque ele é mais novo, né? Mas o irmão sempre... A mãe dele levou o irmão dele no show do balão lá Olha, Vitória Destino é uma coisa muito interessante mesmo É uma coisa É muito interessante mesmo Olha E aí o irmão dele era muito fã, assim Diz que não queria ir pra escola Pra assistir o Balão Mágico, entendeu? A mãe dele me conta Minha sogra me conta tudo isso Então, é... Mas ele não Ele não curtiu Mas hoje ele me vê cantar Ele é muito... Não curtiu Ele apenas casou com ela É, pronto Imagina Ele nãoftigam Eu nunca ia vos Eu não cessaria Eu nunca fui